Olá pessoal, eu sou a Karina Carvalho. Eu sou o Rodrigo Oliveira e estamos aqui para fazer um convite para vocês. Dia 21 e 22 de abril de 2018 vai acontecer o Dance Pro aqui em São Paulo. Você sabia que aproximadamente 85% dos profissionais de dança do Brasil não fazem planejamento de carreira? E com essas mudanças que a gente tem no mercado, quais são as rotas e as ferramentas que você utiliza para dar o seu próximo passo? Tudo isso e um pouco mais a gente vai estar trabalhando na nossa aula do Dance Pro do Gerenciamento de Carreira, né Rô? Exatamente, a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre nichos de mercado, congressos, viagens. Vai ser muito bacana. Esperamos vocês. E a gente se vê lá. Beijo. E a gente se vê lá. Beijo.